Esse é o Capso e nós vamos falar agora do Sindicato dos Servidores Públicos lá do Distrito Federal que, adivinha, colocou lá a contribuição assistencial, conforme o STF falou, e deu só cinco dias para fazer oposição em um horário apertadinho, aí gerou uma fila enorme, um caos completo em Brasília para o pessoal tentar fazer oposição. Olha o absurdo que está acontecendo nesse caso. Eu avisei que isso ia acontecer, isso é típico de máfia sindical, é típico do que eles fazem. Os caras deram um horário apertadinho e você tem que ir presencialmente e daí, pronto, lotou de gente, não conseguem ser atendidos a tempo. E olha só, é o que eu falo, ainda assim, todo o pessoal que foi lá ainda vai ter que enfrentar o problema que o sindicato vai misteriosamente perder muitas dessas cartas de oposição. Vai esquecer, você mandou a carta, é mesmo, tivemos uma falha aqui e a sua carta não foi processada e aí a gente descontou do seu salário. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Essa notícia foi sugerida por Voltou os Nomes Engraçadinhos, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Se você quiser, você pode sugerir notícias lá também, é só cadastrar um usuário e colocar os links lá para a gente ter notícias aqui para falar. E agradeço a todo mundo que sugeriu notícias lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. É o tipo da coisa que eu falo para vocês. Eu detestaria, eu detesto estar certo nesse caso. Mas eu avisei que isso ia acontecer. Os sindicatos sabem que eles têm que fazer, criar um monte de coisa. Porque se eles deixarem fácil você fazer oposição, basta mandar um e-mail dizendo que faz oposição. Meu amigo, ninguém vai pagar imposto sindical do mesmo jeito. Vai todo mundo fazer oposição do mesmo jeito. Então eles sabem que tem que dificultar a vida do associado ou da pessoa da mesma categoria. Porque o objetivo disso é dar dinheiro para sindicato. Todo mundo sabe. O próprio STF deixou claro que é isso. O STF está falando abertamente que não tem que deixar, tem que ter fontes de custeio para os sindicatos. Está mais do que claro que eles querem mesmo tirar o seu dinheiro e dar para essa pelegada que não tem utilidade nenhuma. Enfim, o sindicato lá em Brasília, ele fez esse... Primeiro que já falaram que foi uma convocação meio às escuras. E é típico isso, né? O sindicato sabe que se ele convocar uma assembleia para discutir esse tipo de coisa, arrisca aí muita gente. Então eles usam esse truquezinho de falar, falava pouca gente, aí só vai aquela galera da turminha, aí aprova tudo, né? Aprovaram a contribuição de 1% do salário dos servidores, de todos os servidores públicos do Distrito Federal. E isso causou uma revolta enorme. Na segunda-feira, ontem, né? 9 do 10, a cobrança dessa taxa assistencial seria descontada das folhas de pagamento do próximo mês. E aí o sindicato deu 5 dias para você fazer a oposição. Só 5 dias. E detalhe, tinha que ir ao vivo ali, tinha que ir presencialmente na sede do sindicato, que fica no CONIC, para quem não sabe ali em Brasília, CONIC é um shopping center fracassado, né? Tem o shopping center, o Conjunto Nacional, que é bonitão, funcionou, né? Funciona bem, bem ali na esplanada dos ministérios, e do lado tem o CONIC. Enfim, e daí é ali que fica o sindicato, né? Dos empregados do serviço público. E daí eles tiveram que ir lá entre 10 e 11h30, e de 2h às 4h, né? Ou seja, tem um total de 3h30 durante o dia para estar lá, né? E tem que estar presencialmente, ficar na fila. As filas estavam quilométricas de gente esperando para fazer isso daí. Evidentemente que nem todo mundo vai conseguir fazer. Essa é a ideia do sindicato. Ele bota a coisa num horário absurdo, com limitação pra caramba, fechando toda a coisa de forma que as pessoas não consigam fazer a carta de oposição. O pessoal tá puto lá com toda a razão. Que absurdo é esse, né? Mas isso daí, meu amigo, é o STF que fez. O STF que achou que o sindicato tem que ter custeio de sindicato e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês de onde é que surgiu essa ideia do STF. Porque o STF sabe que esse governo Lula é um governo transplantado. Se não fosse o STF anulando o processo contra o Ladano de Nove Dedos, ele nunca ganharia porcaria nenhuma. O STF teve que agir com muita força pra transplantar esse governo no Brasil, né? E ele tem medo de rejeição ao transplante, né? Órgão transplantado pode ter rejeição. Então eles sabem que precisa ter apoio ao governo. E cadê o apoio pro Lula? Nem quem votou no Lula apoia o Lula. É uma tristeza que é um governo de merda. Ninguém apoia o Lula. Aí o que acontece? A ideia deles é justamente dar dinheiro pros sindicatos, que os sindicatos vão fazer aquela massa de manobra, pagar aquele pãozinho com mortadela da galera, pra conseguir fingir que o governo Lula tem algum apoio. Porque tem, não tem mesmo. Mas aí vai fazer aquele negócio todo lá, vai fingir que tem apoio e coisa e tal. E aí é essa a ideia do STF. Por isso tem que dar dinheiro pro sindicato, pra pelegada. O seu dinheiro, lógico, não vai ser o deles, né? Ou você acha que tem... Ah, podia fazer um sindicato de ministros do STF, hein? Já pensou que coisa legal, cara? Eu acho que seria uma coisa bacana fazer um sindicato de ministros do STF. A gente faz uma assembleia oculta e bota 100% de desconto da folha de salário pra assistência sindical. Acho que tem futuro essa ideia, hein? Eu aposto que o pessoal do STF não vai gostar desse tipo de coisa. Enfim. É lógico que eles atraíram na justiça e acabaria alguma coisa, né? Não tem futuro. Mas enfim. Quem se ferra é quem não tem acesso fácil à justiça. Como o caso dos servidores públicos aqui do DF. O pessoal foi todo mundo fazer isso lá. 1% de salário, meu amigo. Isso é quatro vezes mais do que o que era o antigo imposto sindical, né? Aqui, ó. A assembleia foi feita na última semana sobre as críticas de ser realizadas. As escuras. É assim mesmo que os sindicatos fazem. Convidam pouca gente. Porque sabem que se fizerem uma convocação de assembleia, se for geral mesmo, geral não quer pagar essa porra. Então geral vai falar não pra pagar essa contribuição. Então não. Eles fazem uma assembleia meio escondida. E tenha em mente. Quando eles fazem esse tipo de assembleia, se for um monte de gente, se o pessoal descobrir e for um monte de gente votar, não. Eles já tem todo um plano que eles fazem. Cara, eles fazem sempre isso. Que é anular a assembleia. Eles dizem que não, que teve um problema porque o papel de não sei o que lá não tá carimbado em três vias e não sei o que lá. Inventam uma burocracia qualquer e dizem que a assembleia foi anulada e marcam outra assembleia. E depois marcam outra. Se der errado também. Marcam outra assembleia. Até ter uma assembleia que vota o que o pelego do sindicato quer. Aí quando a pelegada conseguiu o voto que eles querem, aí sim aquela assembleia valeu. Fora isso, nunca vale a assembleia de sindicato, né? Então, tá aqui ó, caos na porta do sindicato. Ficou um monte de gente lá, ficou uma fila enorme, uma confusão enorme. Aqui ó. Não vai dar pra ficar aqui não, ó. A fila tá dos dois lados. Olha o tamanho. Pra você ter ideia, ó, pra você ter ideia, ó, como é que eu vou andar aqui, ó. Quer ver, ó? Olha o tamanho da fila. Olha o tamanho. Pois é, o cara tá mostrando a fila enorme lá pro sindicato, né? Aí, parabéns ao pessoal do STF que resolveu roubar a população pra dar dinheiro pra pelego, né? E aí ainda me vem esse idiota morro do Brasil aqui, dizendo que, ah, não é justo se beneficiar e não contribuir com o sindicato. Ô, porra, esse cara aqui, esse sindicato no Brasil é igual aquele pessoal que limpa, limpador de parabrisa de carro, já viu quando você para no sinal, aí vem um mané lá com um pano sujo pra caralho, cheio de areia que vai riscar o seu vidro e o cara quer limpar o seu parabrisa ali no sinal, né? Aí depois, ah, não, tem que pagar porque agora eu limpei o seu parabrisa, tem que pagar. Que porra é essa? Se eu não pedir, se eu não sou filiado ao sindicato, vocês não me representam. Ah, mas eu consegui um aumento pra você. Tá ok, tudo bem, conseguiu um aumento, ótimo. Eu continuo não me representando do mesmo jeito. Não tem esse negócio, ah, não, que tem que pagar porque a gente fez. Porra, não. Antes de você lavar o parabrisa do meu carro, você tem que me perguntar se quer. Se você me perguntar e eu falar, ok, eu quero, aí esse pessoal é o pessoal que se filiou ao sindicato. Aí tudo bem, o cara que se filiou ao sindicato, eu acho que é perfeitamente legítimo. Quem acha que sindicato serve pra alguma coisa, em algumas categorias, até o sindicato é ativo, ele realmente corre atrás e coisa e tal, mas a maioria dos sindicatos no Brasil, pra maioria das profissões, meu amigo, é um grupeiro de pelego que só quer tirar o dinheiro da galera, não consegue porra nenhuma. Se o pessoal ficar sentado sem fazer nada, consegue aumento maior do que o sindicato consegue com o patrão, né? Aí fica com esse negócio, ah, não, não é justo se beneficiar e não contribuir com o sindicato. É, é justo sim. Injusto é haver sindicato obrigatório, sindicato compulsório. Isso não deveria existir. Aliás, não existe em lugar nenhum do mundo. É só aqui no Brasil mesmo, só na cabeça dos idiotas do STF, que esse tipo de coisa é uma coisa boa, né? Idiotas não. É o que eu falo pra vocês. É desespero. Esse pessoal tá desesperado. É sinal desse desespero deles. Não vai durar muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.